Agradeço a Edilson por ter deixado a bola rolando, que é só chutar agora. Então, sobre a pergunta do comandante, existem várias vertentes, e antes disso, meus amigos muçulmanos que estão assistindo a live, eles com certeza exemplificariam de uma forma bem melhor. Existem várias vertentes do islamismo, e existem várias vertentes políticas que controlam as vertentes do islamismo ou não. Então, quem financiou esses grupos? Os principais atores são, número 1, a Turquia, a República da Turquia. Número 2, Arábia Saudita. Número 3, Catar. Número 4, Reino Hashemenita da Jordânia. Quais foram as importâncias? Escalonar ali, né? Primeiro, a Turquia. Por quê? Se você for olhar os primeiros eventos da Guerra Civil Síria, os primeiros eventos aconteceram na região de maioria turcomena, no norte da Síria, próximo à Idlib. E esse pessoal, esse movimento, ele tinha sim, tá? É leviano dizer que essa foi uma revolução 100% plantada. Existia uma vontade de mudança. A burocracia síria, por décadas, cometeu vários erros. Massacrou, é fato. Mas, assim, quem tinha que fazer algum tipo de mudança, quem ainda tinha esse conhecimento para fazer essa mudança, era o povo sírio. Se você conversar com o cidadão sírio, acho que o comandante já teve, o Edilson já conversou também, e falar que é uma revolução, ele vai ficar com raiva de você. É uma revolução popular. Não foi uma revolução popular. Você teve diversos atores colocando ali, você teve veterano jihadista, veterano da Guerra da Bósnia, lá na década de 90, que lutou na Síria. Você teve veterano da Primeira Guerra da Chechênia, que comandou unidade na Síria. Você teve veteranos daquele, virou até filme, aquela operação na Somália, que esqueci o nome agora. Ah, a Serpente Gótica. Isso. Na Somália, que lutou na Síria, comandou unidade na Síria. Então, assim, é necessário separar a vontade popular de mudança e a intervenção estrangeira, de fato. Porque você teve um bombe, da hora para a noite, do dia para a noite, né, você teve diversos movimentos milicianos com armas modernas, a maioria de arsenais vindos da Líbia. Que é onde, na verdade, o principal bombeamento de armas no mundo jihadista foi depois da destruição da Líbia. O principal bombeamento. Depois você teve um financiamento gigantesco por parte das vertentes religiosas, dos líderes religiosos de dentro do reino da Arábia Saudita. Quando a gente fala em investimentos saudistas, no jihadismo, você não está falando necessariamente da família real. Existem polos de poder dentro da Arábia Saudita que financiam grupos até diferentes. O poder está centralizado na família real, mas a família real saudita, na verdade, ela é um juiz de um grande jogo dentro do próprio país. Tanto a Arábia Saudita, eu tenho companheiros aqui que falam que é uma grande propriedade privada, sim, porque a família real, ela comanda. Mas abaixo dela existem vários outros polos de poder que às vezes brigam entre si. E isso foi, teve reflexo na Síria. Um reflexo muito grande na Síria. Você teve grupos que lutaram entre si, principalmente no sul da Arábia. O Catar, o investimento do Catar, ele já foi um investimento que corroborou com o investimento turco. Você tem unidades da Turquia que foram supridas com tudo que há de bom através do investimento do Catar. Então o Catar é outro ator mega importante. E a Jordânia? A Jordânia, ela, se tiver algum jordaniano assistindo, peço até desculpa se se sentir ofendido. Mas a Jordânia é um preposto das potências ocidentais. Ela atua como um entreposto dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da França. Tem os centros de treinamentos oficiais, operações conjuntas. E como parte disso, foi naquele país que um grande número de revolucionários foi treinado. Então, você teve todo um ambiente favorável para que o conjunto de ações que levou a essa tragédia no Levante, na Síria, chegasse ao nível que chegou. Só que em determinado período, acho que eu ia falar disso lá na frente, em determinado período você teve uma... todo mundo perdeu o controle. O exército da Turquia perdeu o controle sobre os próprios proturcos. Os curdos, eles se dividiram. Você teve uma divisão dentro dos curdos. Você teve uma divisão entre os próprios jihadistas. Divisão é essa causada pela ascensão do Estado Islâmico do Iraque do Levante. A tradução correta não seria essa, mas a grosso modo é isso, porque é assim que ficou famoso no mundo. Então, desses atores, o principal ator de desestabilização foi, sim, a Turquia. Porque a semente da destruição da República Árabe Síria começou dentro de radicais, a gente tem que fazer bem essa diferenciação, porque existem, obviamente, pessoas boas, pessoas de bem, na comunidade turca síria, mas dentro desses radicais turcos, na Síria, que começou tudo ali e, de repente, desandou. O envolvimento do Bahrein, ele é um envolvimento que corrobora junto aos investimentos que vieram da família real saudita e dos seus apoiadores ou não. Então, existe essa diferença. Muitos atores investiram, isso é fato, provado. Nós temos uma declaração do presidente sírio, Bashar al-Assad, de ontem, que ele disse que quem criou o terrorismo na Síria foi a Turquia. Ele declara isso oficialmente. Então, você tem um chefe de Estado imputando culpa a outro chefe de Estado sobre o que aconteceu no seu país. Então, é necessário deixar isso bem claro. Não foi uma revolução popular, propriamente dita. Ela teve um início popular, mas ela foi muito inflada por diversos atores externos, que acabaram tendo até as suas próprias divisões internas espelhadas no conflito da Síria.